Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu mostro pra vocês um perfume fresquinho, que mescla delicadeza com elegância. Eu fiz aqui um vídeo dele, juntamente com os outros que foram lançados juntos, no entanto, eu prometi que faria uma resenha específica dele, porque ele merece, principalmente por ele ser o meu favorito do ano, né, o meu lançamento favorito do ano, da marca Idem Perfumes. É o 55, gente, eu tô completamente apaixonada por esse perfume. Sabe quando você conhece um perfume e você ama demais da conta, só que vai chegando tanta coisa, tanta novidade na coleção, que você acaba deixando pra lá. De vez em quando eu tenho mania de revisitar cheiros, e essa semana eu fui atrás desse daqui, borrifei na minha pele, gente, aquele cheiro ficava vindo no meu nariz com... Eu não sei especificar pra vocês o que é, se é uma nota ou se é uma nuance, né, na questão de uma junção de algumas notas que fazem esse cheiro, que ele é uma refrescância que traz sofisticação aqui pra essa fragrância. Eu fiquei tão assim... É, eu tô obcecada. Até gravei um vídeo ontem, vou deixar o link aqui dos perfumes que eu tô obcecada aqui, que eu mais tô obcecada nesse momento. São vários, mas eu trouxe aqui os mais mais do momento, tá? Enfim, só essa semana eu já usei esse perfume três vezes, e como se não bastasse isso, eu ainda borrifei na cortina, borrifei em umas flores ali, e borrifei assim no ar de tanto que eu tava assim, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Ele mescla flores, frutas e uma nota esverdeada. Eu falo, eu não gosto de perfumes verdes. Só que dependendo do tipo, da maneira como esse verde é trabalhado, que ele não fica com cheiro de grama cortada, não fica com cheiro de folha amassada, é só aquele toque verde, que eu costumo dizer que traz assim um cheiro de natureza, mas ao mesmo tempo um cheiro refrescante, e é isso que as notas verdes fazem neste perfume. Não conheço o importado no qual ele foi inspirado, então eu não posso dizer pra vocês se parece, se não parece. O que eu posso fazer é só contar pra vocês as minhas impressões olfativas e a minha experiência como um todo usando este perfume aqui. Antes de prosseguir, eu quero mostrar pra vocês os três tamanhos de perfumes que a Aiden comercializa. Olha só, este aqui é o frasco de 50ml, mas você pode também adquirir, olha só, a versão de 25ml ou a versão de 100ml. A Aiden Perfumes trabalha com esses três tamanhos. 100, 50 e 25ml. São mais de 100 fragrâncias, entre masculinas e femininas, pra você escolher à vontade. Gente, são muitas e muitas opções. Desde aqueles cheiros mais clássicos que tem aí, quanto alguns que são mais recentes, né? Este aqui é um exemplo, ó. O Fame, daquela marca que começa com Paco e termina com Rabanne. Rabanne, outro, este aqui, ó. É o Labelle, da marca que começa com Jampo e termina com Goutier. Enfim, pessoal, tem várias opções. Eu só mostrei aqui pra vocês esses três tamanhos, tá? Que tem disponíveis. Enfim, deixa eu ler aqui pra vocês o que a Aiden fala a respeito dessa fragrância. Gente, eu não sei quem é que faz as descrições da Aiden, só que pensa na pessoa que sabe descrever as fragrâncias. Com isso daqui eu não preciso nem acrescentar tantas coisas pra vocês. Olha só. Aqui tá dizendo, descrição da fragrância. Olá, frescor. Oi, lindas flores e frutas. Eis aqui um perfume feliz, gostoso, sinônimo de verão. Uma fragrância extremamente feminina, fresca, muito floral e bem frutadinha, levemente adocicada. Ideal para quem busca um perfume leve, divertido e jovial. Passa a sensação de banho tomado, aquela renovação de energia vibrante, como um novo dia ensolarado que está por começar. É sofisticado, mas não é sério. Chega a ter um quê de inocência e pureza. Este perfume é uma frase. Hoje, acordei feliz. Gente, a Aiden tem esse diferencial no mercado, que eu pelo menos observo. Porque quando você entra no site, lá... Vocês entenderam qual que é a ideia da fragrância? Só por essa descrição aqui que eles deram? Eu acho isso fantástico. E como se não bastasse isso, eles ainda colocam aqui um trechinho da música, que é vinculado ao Spotify, o que eles acham que combinam, tá? Eu não vou colocar aqui por conta de direitos autorais. Então, quem quiser ouvir qual que é a sugestão do pessoal da Aiden, é só ir lá no site, tá? A propósito, o link está fixado aqui no primeiro comentário, tá? É só você clicar nas letrinhas que aparecem na cor azul, pessoal. Clicou ali, você vai direto para o site, tá? Enfim, olha só. O perfume feminino, Aiden número 55, é um Eau de Parfum, inspirado no perfume feminino, Also Fresh, daquela marca que começa com Mark e termina com Jacobs, e pertence à linha Daisy. Eu tô aqui alterando os negócios pra... Enfim, gente. Tá aparecendo aqui o frasquinho pra vocês, do importado no qual ele foi inspirado. Olha só. Vamos aqui à pirâmide olfativa. No topo, são notas verdes. Observem que eles colocam aqui, entre parênteses, fresquinhas. Então, eu acho bem interessante que ali na pirâmide olfativa, eles vão explicando mais ou menos, sabe? O porquê dessas notas ali, o que essas notas trazem. Gente, eu acho isso muito interessante. É lógico que não é nota por nota, mas vocês estão entendendo, né? Então, assim, as notas verdes, que são fresquinhas. Então, realmente, gente, essas notas verdes aqui, elas trazem mais frescor para essa fragrância. Tem framboesa, pera e toranja. Aí, eles colocam aqui, entre parênteses, que é adocicado das frutas. E, realmente, esse perfume, ele não chega... Eu não acho ele um perfume doce, tá? Pra mim, ele tem um leve adocicado. E ele vem dessas frutas, entende? Então, ele é quase um zero açúcar, mas não chega a ser tão assim, porque tem esse leve adocicado das frutas. Em seu coração, podemos identificar notas como violeta, lixia, flor de maçã, rosa e jasmin. Já no fundo, podemos apreciar almíscar, ameixa e cedro. Gente, eu sinto o toque dessa violeta, mas ela não tá aquela violeta polvorosa. Apesar de que, na evolução, ele dá uma secadinha, sabe? Ele fica com o cheiro um pouco mais seco. Isso é por conta desse polvoroso que a violeta traz, tá? Só que ele não chega a ficar incomodando. Ele não chega a ficar... Sabe aquele perfume que você fala assim, nossa, é um perfume adocicado? Não, ele não chega a ficar nesse ponto. Ele tem só uma pegada, sabe? Só um toque leve adocicado. adocicado, que também acrescenta sofisticação, ao meu ver. E em nada remete a perfumes do passado, perfumes que as pessoas costumam dizer que é perfume com cheiro de senhorinha. Não, esse perfume, a propósito, é bem jovial, tá? Eu não diria adolescente, mas ele é um perfume bem jovial. Olha só, a concentração dos perfumes da Aiden são 25% de essência. Então, eles são eau de parfum, não é à toa que eles colocam aqui, ó, concentrer. Por quê? Porque no mercado, o normal dos eau de parfum é entre 15% a 17%. E os da Aiden tem 25%, tá, gente? E olha só, eles colocam mais explicações aqui, olha só. A projeção ou o rastro, que é a silagem, é média. E a fixação também, eles colocam aqui como média. Na minha pele, que é excelente de fixação, dura o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro perfumada, mas não é aquele cheiro que vai tomar conta do ambiente. Não é aquele cheiro que incomoda. Não é aquele cheiro que... Sabe onde você chega, as pessoas ficam, Nossa, a pessoa que tá mais próxima de você vai sentir esse cheiro. Entende? Pelo menos aqui comigo é assim. Inclusive, ele resiste ao teste do sono. Então, ele é um perfume presente, mas ao mesmo tempo ele não incomoda. Ele não fica assim, sabe? É lógico que ali na primeira hora, ele projeta mais. Tanto é que, quando eu estava revisitando, né? Cheirando os meus perfumes. Cheirei esse bonitinho aqui. Borrifei. E ele ficava vindo ali, sabe? Me envolvendo naquele cheiro maravilhoso. Que ficava projetando ali de maneira moderada, de maneira confortável no meu nariz. Gente, então, enfim. E aqui, sobre essa questão da fixação, eles ainda explicam mais. Olha só. Eles colocam aqui como importante. O tipo de pele, entre parênteses, oleosidade, pH, hidratação e etc. A quantidade de produto aplicada, o local de aplicação e a temperatura do ambiente são variáveis que alteram o tempo de fixação para qualquer perfume. Perfumes mais adocicados ou com notas mais fortes, como madeira, âmbar, couro, doces, têm a tendência a fixar e durar muito mais na pele. Recomendamos o uso de hidratante antes de aplicar o produto. Então, assim, gente. A Eden, praticamente não, né? Acho que pra mim isso daqui é uma consultoria quase que completa a respeito da fragrância e da perfumaria em geral. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por tudo relacionado à Eden. Lógico que eu não gosto de todos os perfumes. Eu tenho parceria com a Eden, mas não é porque eu tenho parceria que automaticamente eu vou gostar de tudo, gente. Isso não existe a pessoa gostar de todos os perfumes, a menos que seja a pessoa que escolha as fragrâncias de acordo com o que ela goste. Aí é outra coisa, tá, gente? Então é isso. Eu amo o modo como a Eden trata os clientes, o modo de atendimento deles, o pós-vendas deles, a qualidade dos produtos deles. Gente, maravilhoso. E eu mostrei aqui pra vocês na prática, né? Como é que funciona lá a respeito das fragrâncias que eles estão vendendo. Então, os links que eu deixo aqui, gente, não deixem de clicar nos links, tá? Por exemplo, se você se interessou, você não precisa comprar. Clica no link, vai lá, leia tudo que tá sendo descrito ali pela marca, entende? Então vale muito, muito a pena. E é isso, gente. Pra mim, resumindo, esse perfume exala frescor, exala delicadeza, mas não é uma delicadeza bobinha, sabe? Só pra resumir aqui pra vocês como que essa fragrância é pra mim. É um perfume fresco, é um perfume delicado, é um perfume sofisticado. E eu acho bem interessante, nessa parte aqui, que a Eden, que eu até falei pra vocês agora, que eles dizem assim, é sofisticado, mas não é sério. Chega a ter um quê de inocência e pureza. E é isso, gente. Eu não sei, assim, quem é que escreve isso daqui, mas pensa na pessoa que traduz perfeitamente. A maior parte, assim, das coisas que eles falam pra mim é super aquilo que eu sinto, sabe? Então é isso. É um perfume sofisticado, só que ele não é sério. Ele não é aquele perfume que você fala assim, nossa, é um perfume de pessoa mais velha e tudo mais. Não, isso tem que ir agradar desde uma pessoa mais jovem até uma pessoa mais velha. Só não vejo uma adolescente, por exemplo, gostando desse estilo aqui de perfume, tá? Não tô falando que não pode. Cada um usa aquilo que quer, quando quer, do jeito que quer, não é verdade? Mas eu falo assim, é uma fragrância jovial, uma fragrância alegre, é uma fragrância que vai agradar todas as idades de pessoas já na idade adulta, entendeu? Gente, não tem como errar usando esse perfume aqui pra ele trabalhar. Sabe aquele perfume, nossa, eu não sei o que usar, tô com medo, sei lá? Vai com esse daqui, porque esse aqui não tem erro. Todas as ocasiões do dia a dia, ele é sofisticado, mas ele cabe muito bem em todas as ocasiões do dia a dia, entendeu? Inclusive pra uma reunião de negócios, pra uma festa um pouco mais chique, entendeu? Só que não é um perfume sensual, gente, não é a proposta aqui, tá? Porque as pessoas, elas acabam confundindo as coisas. Então assim, menos em ocasiões, em situações onde você quer exalar um cheiro mais sensual, não vai combinar, tá? Mas em todas essas outras ocasiões, que você não queira, nem precise. Ninguém precisa, na verdade, tá sensual, né gente? Bom, pelo menos eu penso isso. Mas enfim, se não é o seu intuito expressar sensualidade, aquela coisa, mulherão, vai super combinar. Pra ir pra igreja, gente, fica perfeito. Sabe, é um perfume que é, como eu falei, a perfumação dele é presente, mas ela não incomoda, ela não, sabe, invade o espaço dos outros. É simplesmente maravilhoso. Enfim, pessoal, se você já conhece essa fragrância ou a do importado, né, no qual ele foi inspirado, conta aqui nos comentários o que você acha. Enfim, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Se te restou alguma dúvida a respeito dessa fragrância, me pergunte aqui nos comentários, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.